E aí pessoal, aqui é o Metal, e bem-vindos galera de volta a... Lembrei, era o meu microfone que vocês falaram que tava meio estourado, né, supostamente. Bem-vindos ao Automatis Gate, estou aqui prestes a entrar na Torre Oca, atrás do Catholic Thorn. Eu estou com um elemental de terra e um elemental de ar conjurado, tá, pra me ajudar nas porradarias. Estou com um Will, ao invés de um Brauma, porque acho que vou encontrar o pai dele lá embaixo. E no geral, estou com a minha namorada aqui, com o meu brother, amigo, que queria ser mais do que amigo, porém vamos dar limites aí, Gail. E vamos lá, descer, né. Acho que eu preparei tudo que tinha pra preparar. Deixei aqui todo mundo com auxílio, falar com animais. O Gail poderia... Acho que eu não coloquei nenhuma... É, eu podia ter aprendido... Será que eu posso aprender ainda? É... É, eu só não tenho a parada, né. Mas eu posso aprender... Eu queria aprender passos rápidos. Enfim. Vamos lá. Estou ainda respirando, apesar de tudo. Você espreita a abertura deixada pelo tentáculo que arrastou o Catholic para a escuridão. Você vai pular atrás dele? Tandam. Ah, eu vou pular atrás dele. Eu podia, assim, só pra falar o que a gente fez, conversar com esse pessoal aqui. Ah, tem um necrotério aqui embaixo que eu não fui, hein. Será que eu faço uma... Uma side-se... Não, eu já estou tudo preparado. E se perder conteúdo... Foi as decisões dos nossos personagens. Quando eu jogar de novo, eu experimento aquela parte lá. E aí, Forge. Bem-vindo. Isso deve ser onde eles arrastam as tadpoles. Estamos perto da source das infecções. Não tenho o Sérgio Red Dead 2, Masquetas. Só jogo jogo bom. Quatro atualizações do diário. Que bom. Nenhuma foi eliminada. A Mó a gente ainda tem que achar. A Zevalor também. E eu preciso, talvez, resgatar esse demônio de Misora. Será que a gente não dá uma treta e deixa essa Misora queimar nos infernos junto com... Essa Misora trabalha para a Zariel. Que é a ex-escravizadora da minha namorada. Miasmo e rejuvenescedor. Animar os mortos não requer cadáver nessa área. Diz o streamer que insistiu, sei lá, quantas horas em Final Fantasy. É, tem jogos ruins que a gente tenta tolerar mais do que outros. Mas eu insisti três, quatro horas no Red Dead também, aí antes de eu ver que era ruim. O cara tá brincando com a paciência dos públicos. As ruas vão cobrar. Que cobrem! As ruas não têm poder contra mim. Porque eu não saio nas ruas. Tá, lembrando que aqui é a área que a gente já tinha explorado. Pelo lado de lá. Parece uma área bem grande, né? Porque tem um espacinho ali. E eu preciso depois achar o tal do Zariel. Agora, eu queria também achar a Maul, né? Até agora eu não tive... Será que a Maul não tá com os ogros, hein? Se tiver, ferrou. É a vida. Decisões que o meu personagem vai ter que viver. Viver refletindo. Porta forjada em carne. Streamer cancelado, porém nem nota. Vida que segue. Armadura, papel veneno, armadura. Carta para absoluta. E aí, açougueiro? Sabia isso que infantilha esse arcagem de desenhos. Caro, absoluto. Professor mandou escrever. Ele diz que é como uma oração. Já estamos conseguindo ver sua torre. Espero que ela seja clara e que tenha um cheiro bom como o templo da mãe. Professor diz que ela logo vai nos seguir. Por favor, mande sonhos melhores para o professor. Ele está mal humorado e quando está cansado se acorde muito a carroça. Prometemos que o cara, em silêncio, ser bonzinhos para ele poder dormir. Papel velhino, bola. Não há espalhão de espalhão atrás dele. Sua mente está se abençada para melhorar os comandos do coletivo. Você poderia matá-lo e terminar sua vida miserável de enslação. Talvez isso seria a coisa humana para fazer. Você poderia tomar vantagem da sua vulnerabilidade. E pular o que está faltando da sua mente hola para qualquer coisa que pudesse servir você. Entrar nos pensamentos dele, eu acho que a gente vai entrar em contato com o absoluto, hein? Eu acho que a gente vai entrar em contato com o que está se abençado. Cliente com os braços bem-vindos, a mente se torna para o seu trabalho. Coloca, corta, 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 churro de impacto, corta de bone. Ele retirou os braços, deslizou as espalhadas. Se tornarem o que? Não vai responder, não vai responder nada, né? Será que a Carla aqui é uma... Eu perdi o final do primeiro átomo, então matou a druida oculto e deixou a guerra rolar. Eu não matei druida, eu me aliei com os druidas, salvei os druidas basicamente, atacando os goblins, derrotando os líderes dos goblins e permitindo que a galera ficasse em paz. Precisa encontrar seu mestre. Sim, sim, por favor. Claramente alguém quer morrer. Pega a fight, the consequences are hardly surprising. Living late. Not for long. Time for jump. Eu espero que eu não tenha Agressivado absolutamente todos os inimigos do mapa Realmente meu mic parece pouco estourado Aparentemente microfone resolvido E detalhe que eu gravei um vídeo patrocinado agorinha Eu espero que meu microfone não estivesse bugado no vídeo Tá, elemental de terra tem o que? Multi-ataque, golpe sísmico E tu não é elemental Rapaz Ai Que eu passo a passo One can't always be a gentleman Não vou usar nada de ataque Tem tempo não Eu não posso Por que ele deixa eu escolher se eu não posso mirar em duas pessoas ao mesmo tempo? Toro de Floral! Bicarbonize? Muito bom, Bicarbonize. Não, Bicarbonize não foi patrocinado não, é um vídeo que eu tenho que publicar amanhã. Inclusive, descobri que o Bicarbonize tem para celular também, então fica a dica para quem curtiu o jogo, a informação aí trazida pelo jogador médio. Já viu o Sengoku Dynasty? Não, Sengoku Dynasty. Tocard! Nem reconheço não! Tocard! Tocard! É um triunfal Fecha, licença, constituição Vários elmos Botas muito bem cuidadas Mente esquartejada Para que servem esses cérebros que eu estou pregando? Para fazer um tipo de poção aqui, poção de resistência psíquica Uma série de pontos e linhas entrecortadas, entradas no idioma que você não consegue ler e mesmo assim você percebe o significado delas Borrão de ruída e dor filtrado para um momento superior recém-nascida Saída há pouco tempo do tanque de desova O ancião desperta, o ancião renasce, mas nem tudo está certo No fundo da escuridão, onde o ancião desperta, outra coisa também se mexe Três luzes brilhantes com gosto de dor Parece que eu posso entender o escritório de Lethid Obrigado, Tadpole Relatos fragmentados de outras colônias espalhadas por um Beterno Relatos específicos falam de uma insurgência Escravo se libertando dos seus postos de luto para atacar com o enxame os Vigias e Lethid Tem que ir para a minha esquerda Virou alien agora, é? Tem gente já virada aqui, hein? Tem gente já virada Virada no Jiraya Aparato neural Esse cara aqui... Esse aqui é o Zevlar Quem é o Oslo, então? É um meiwark Não lembro desse meiwark, não Vou tocar nesse aqui, porque tem um... O aparelho lançou um sistema de memórias e emoções Isso deve ser onde eles infectam e transformam, mas eles se encontram Amusão Curiosidade Fascinação Você percebi que os horrores de Múnirize Seria um sonido queactivam palco Que futurea em somão Vagir Longe Lá de Paz O Empty Traceas de energias do psiqui Os energuis ainda Lingeram E Memórias de seus primeiros Imábitos Dποremendo Você vê o trigo de Baldur O Emblemo de Flaming Fist Ravengarde é o pai do... Bem conhecido. Este podo se torna com as memórias angiadas do oficina de busca do Ravengarde, Manip Shurga. Ela lamenta sua falta de encontrar ele. Desperação, dor, dor... Cultos raíram seu local. Ele era o único survivor. Se esforçam com os esforços de fogos. Mas o dolor não é suficiente para diminuir seu swing. Um goblinho depois de outro cai para sua mão. A voz do homem cria através da escuridão. Ravengarde, você chama. Mas o sombra de esforços e o sombra de atacante drow são a única resposta. Você lembra as escutadas de Altaral? A burning black sky de Avernas, além. Em horror, a blood war unites você. Tiefling, dwarf e elfa-lhe, Hude o seu paladino, esperando a salvação. Mas quando vem desunitão, a cidade de volta, que o povo de volta, os derrotam. Os devils que os derrotam para a hell. No final, não é a palavra de paladino que é rompida. É a sua fé em si mesmo. Filho, olhe longe. Olhe em mim. Olhe em mim. Um... terrorizado, desesperado para escapar. O dispositivo está aberto para o comando do Tadpole. Para a sua autoridade. Por que encontrando a mall? Por que encontrando a mall? E se tem menos Triper. Não importa, levando uma paladino para apoiar. Quatro devoradoros de mid. Preparado para mais um outro. Eu acho que você consegue tancar um deles, eu acho. O hammer vai cair. É ruim que o elemental de terra tem uma coisa baixa, né? A senhora elemental de ar. Faz um teleporte pra cá. Não estou sendo metacritic. Indiscutivelmente vai ganhar o jogo do ano. É que... Eu também boto fé, tem chance. Mas eu não... minha fé na entidade jogo do ano não é muito alta. A verdade, o ideal era você matar uns bichinhos pequenos. Pode fazer de 1 a 10 só. Pessoa para apanhar minha sorte de volta. Eu não posso descansar longo aqui, por isso que eu estou evitando... Ah, o gargalhado é nefasto, talvez eu consiga... Nossa, 30% Almocei aquele famoso macarrão ali, olha, rapaz, muito bom Almocei, meu mente é meu próprio Almocei, almocei Almocei, almocei Almocei, almocei 39 de dano Não, mais 50 de dano 5 de dano 5 de dano 5 de dano 6 de dano torno, sabe? No caso, o Game Awards. O Oscar talvez até seja mais provável, não sei. Mas a minha maior preocupação, não é que preocupação, é realmente o critério e o pessoal... Muita gente da indústria não vai falar assim, nossa, gosto de jogos RPG assim. Acho que um guardião espiritual desse aqui já ajuda muito, hein? Você tem algum tipo de resistência mágica? Não, não, não. Um salvo de guardiões espirituais. Nossa, é difícil. Vamos. Quer dizer, ataca primeiro, não, usa golpe frené... Aí empurra, porque se eu empurrar ele vai levar uma... Nossa, velho! Ah, ele bateu, é que não tinha lugar para voar. Aí, tem outro evalador de mente aqui. Arte! Eu sei que essa batalha vai ser bem mais pegada. Você fala, é essa batalha sabendo que é só uma batalhazinha para libertar esse pessoal? Ou essa batalha e essa área com a batalha final? Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Tá. Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Agora este é o meu lugar feliz. Eu tenho. Faça isso! Eu não pensei que eu ia conseguir. Obrigada. O Palavra das Fronteiras. O salvador que eu precisava, se não o que eu mereço. Eu... Eu te dou uma explicação. Muito mais do que isso. Mas primeiro... Por favor... Os outros. O emburro. Me diga que eles sobreviveram. Eles conseguiram um abrigo. Mas o que aconteceu lá, Zevlur? Você ouviu alguma coisa, eu tenho certeza. Que eu me desci. Ou me desci. Ou alguma outra lia que é mais gentil do que a verdade. Nós fomos emburrados por cultistas, sim. E então eu ouvi... Ela. Seu Deus falsa. Que eu morro. Eu só ia ser um Paladin novamente. A Deus. Um poder. Um poder de Deus. Um poder de Deus. Um poder de Deus. Tudo que precisava para proteger. Um povo. E sempre que o culto eles torturou. Eles lutaram. E eles morreram. E morreram. E morreram por meio. E eu me imagino como seu salvador. Da hora que eu regalei os meus sentidos, foi muito tarde. Eu não só me surrestei ao absoluto. Por um momento, eu me abençoe. Seu povo não precisou de um paladino, eles se salvaram. Mais uma lâmina seria útil na luta que está por vir. E aí ele vaza. Não havia sinal de Maul no centro de inserção da Colônia Elite, ela deve ter encontrado um caminho de volta nesse lugar amaldiçoado. Essa é a primeira conclusão que você chega ao descobrir que a Maul não está aqui? Não é a primeira conclusão que eu chego. Nós vamos pegar a cidade. Mas pera, ele está comigo? O que você sente, o Zevnor? Isso é uma pérola. Ah, pera, eu preciso... não. Como assim aqui não é seu lugar, você é doido? Se ele levar a RPG do ano, ele leva o jogo do ano. Para mim é o contrário. Eu acho que ele vai levar a RPG do ano para o pessoal falar assim, tá bom, vocês fãs de RPG aí, pode ser RPG do ano. Não sei, não é na minha cabeça. Eu espero ser surpreendido. Igual eu fui surpreendido ano passado, que eu falava assim, Elden Ring não vai ganhar porque God of War tem muito mais nome, tem muito mais... Mas assim, foi meio que por pouco, né, God of War ganhou um monte de coisa, e Elden Ring ganhou o resto das outras coisas, e no fim das contas, Elden Ring ganhou o jogo do ano. Enfim, em dezembro estaremos aí para comentar e trazer todas as informações para vocês. O que? É a... é a própria mulher lá, a demônia? Brinepoles, mas feitas de tadpoles. É a Azura dentro? Harvesting todas as larvas indicam que eles estão se preparando para algo grande. Ok. Vou fazer meus palpites de característica quando eu saíssem. A expectativa do Witcher novo? Não. De muitos cérebros, um. Mazura, você é o seu alimento. Meu maluco pequeno pão, você te levou muito tempo. Agora, o meu pão de graça vai me sair dessa coisa. Eu vou fazer isso, e você vai me liberar. Esse foi o seu alimento. Sim, sim. Então, já vá para isso. Os controles estão abertos para o seu comandante de tadpoles. Para a sua autoridade. Examinaram o dispositivo à esquerda. Examinaram o dispositivo à direita. Você reconheceu a marcação do nautiloide. Um símbolo ilícito, que significa que não se enlouca. Deixá-la ali. Não levam muito tempo. Eles colocam um tadpole em mim, e as hells vão levar a vontade, por bem. Carlec. Esse lugar é um alimento ilícito. Vamos terminar o que nós tínhamos aqui para fazer, e sair. Se eu matar ela, se eu mato ela, o Will... Morre. Ahm... Eu quero matar ela. Quero enfraquecer o Zarell. Primeiro liberta, ela vai liberar o Will, e eu mato ela. Tomara que dê certo. Você fez tudo bem, Will. Eu daria o seu sangue um bom rubro, mas nunca pude sentir a smell. Você é liberado, Mazzoura. Eu me mantivei o meu final. Agora você mantivei o seu. Sever o pacto. Clause Z, section 13. Se o soulbinder consente a separação, ela vai liberar o soulbearer de toda a obrigação em seis meses. Seis meses? Deus te abençoe. Acaba o pacto agora, Infra, ou eu vou acabar com você. Não vai acontecer, mas eu gosto da sua espalda. Agora, você tem o negócio nas torres para cuidar. Não você se preocupa. Eu vou encontrar você de pouco tempo. Você vai precisar de mim. Conta a ela. Oh, e vá em frente. Dê-me a sua chance que eu conheci. Não vai ter como eu atacar ela. O jogo não vai permitir. Tchau, tchau. Portanto, esse era o momento que eu iria atacar ela. Portanto, o que a gente vai fazer é eliminar essa mulher. O atleta do Zaryul foi nada que a Mazzoura própria. Claro. Tratos sobre tratos sobre tratos. Não vou conversar, porque essa realidade não existe. Eu não sei o que a Mazzoura é o carinha de cabelo branco. O carinha de cabelo branco. Está falando o outro sapinho lá. Não sei. Não desenvolvemos isso ainda. Conectar a mente ao dispositivo de aniquilar e ativá-lo. A Mazzoura é o carinha de cabelo branco. Conectar, por favor, não. Por favor. E deu ali. Ah, eu perdi o elemental de ar, né? Will foi desintegrado Estou sem palavras, não sei o que aconteceu, é foda Isso é o que acontece quando você se mete com os diabos? Ele tinha uma chance! Ele ia ser lançado! Você sabia disso! Ele está saindo! Não entende? Ele está saindo! Vamos trazer ele de volta. Deve existir um jeito. Não existe! Will fez um pacto com o diabo, então o rompiu. Isso significa uma coisa. Sua alma é sua. Deus! Como eu posso deixar isso acontecer? A Will! A Will! Se eu não matei ela, aí não rola. Ele lutará contra demônios com um lêmur imiserável. Considerando então... Voltei aqui, né? Considerando que... Nossa querida... O foda é que eu preciso resgatar ela, senão o Will também vai de base, né? Beleza, de volta então... Libertamos ela... Agora... Já que esse diálogo não foi pra... Vou bater em você... É... Tá, vamos tentar persuadir ela pra alguma recompensa. Sério? 10? Sério? 10? vai deixar de ser capetão não é uma rapieira fodona é bom Rapieira Infernal Eu vendi a outra rapieira adiciono mais uma sua classe de dificuldade de magia em vez de modificador de deciso e ser afetado adiciono seu modificador de habilidade de conjuração e desrolagem de ataque Aliado planar cambionte magia de conjuração nível 6 eu posso conjurar outro bicho Eu posso ser dois conjurados comigo Posso, ô louco E ele ainda vem com a benção de Selune Cambionte nível 10 Tá Vamos continuar O acidente de Zaryul não foi nada que a Mazora herself Claro Tricks sobre tricks sobre tricks Mas eu tenho apenas 6 meses antes de ter feito um homem livre Obrigado pelo triad Não, pegue isso Obrigado por você Meu dilema ali e porque eu queria matar essa mulher Mesmo a custa do Will Mas se for pra eu matar ela aqui e ela não morrer de verdade É... e voltar lá pro inferno e continuar aterrorizando o Will Aí não... não... resolve É... eu queria enfraquecer a Zaryel Porque a Zaryel É a... É até alguma coisa, né? É meio que escravizadora da Carleck Eu acho que eles ainda têm... elas ainda têm algum tipo de... de contrato De... sei lá Então eu acredito... como a Carleck a gente não viu Não desenvolveu muita coisa da história dela ainda É... só tem aquela parada no coração dela E... né... já sei... ah, de poder tocar ela ou não Mas assim, no geral... ah, teve uns paladinos me perseguindo A história principal... tipo, eu acho que o peso da história dela vai vir depois E... deve, com certeza, envolver a Zaryel de alguma forma Ou algum tipo de... de treta futura E como a Misora tá no meio, né? Talvez envolva ela Enfim... por isso que eu tava no dilema de... Pra mim eu... eu... tenho que matar essa... essa Misora aqui agora Tá... Misora diz que você pode falar sobre o seu parque de seu exílio Chegou a hora de verdade Eu não quero saber de você, Will Ah... Vente pra fazer ela desistir da promessa É uma sorte você poder manter seus poderes até lá, vamos precisar deles Os talentos infernal são úteis, eu admito E quando eles saibam, eu tenho que confiar na minha sabedoria e na minha treinagem Eles vão ter que fazer A costa precisa da escada, e eu não tenho a intenção de me tornar a minha espada Quais os personagens podemos considerar que já resolvemos a backstory? Nenhum Os que mais avançamos foi o Gale Ele tá com a missão semi-final dele, de se explodir Mas eu acho que ele ainda vai ter alguma coisa, porque eu não vou explodir ele E a Karlak, ou a Karlak não, e o... E a Umbralma, que resolveu o pacto dela com a Sharga Bom, ok, vamos lá, né? Nós temos agora muitos bichinhos pra andar com a gente Ceramorfose suspensa E a Karlak está ali Não pode desligar É um ablinfóbico mesmo Como Jesus nos ensinou Jesus não visitou o mundo aqui de... Tá, aqui nós temos baús Paradas bizarras E a passagem pro Catherine que eu acho Deixa eu dar uma olhada, ver o que tem aqui atrás Eita, na verdade, cadê o outro carinha? Eu posso sentir ele na minha cabeça Eu nunca vou ter ridículo disso E não haverá hells para pagar por isso Se eu fizer isso aqui vivo Por que o Zevlar fica gritando que não é seu lugar? É bug com o meu invocado, né? Descende, assemble Obey Evacuate Descende Descende Precisa Legal, eu posso curar sem gastar um... Descende Quanto de verdade é um elevador É um elevador Ah, aqui na verdade é um elevador Ah, aqui na verdade é um elevador Ah, ah Caixa Caixa Mucilaginosa Descende, assemble A plataforma já está aqui É, eu tô achando que essa plataforma vai me levar pra lá, né? Eu vou explorar outros cantos primeiro Eu vou explorar outros cantos primeiro E Preparar Parece que lá realmente é ir pro boss, porque lá restaura tudo Zumbis Horror alado Não tem nada Without Entenda Meu Deus É Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mas tem nada Testemunilado Tem nada Uma Não tem nada Com É De Tanto de zumbi, velho. Carleck vai na frente, na real. Nenhum desses elementais e companheiros que eu criei requer concentração. O Ruralato quase tem menos vida que o zumbi, velho. Raios de fogo. Cada raio causa 3 a 18 danos. Charme ínfero. Betiça magicamente humanoide para ter vantagem de teste de cariz durante ela e perdi que ele ataque. Beijo drenante. Dá um beijo mortal no inimigo enfeitiçado pelo seu charme ínfero. Da hora. Lá vai até que horas hoje, John? Bom, não sei exatamente, mas definitivamente não vai até as meias-noites. Vou mexer até umas 9. Eu posso conjugar outro elemental? Pera, acho que não, né? É, eu não preciso ficar preocupado em usar magia demais aqui não, eu tenho... Tem aquele negócio lá que restaura, né? Tem aquele negócio lá que restaura, né? Tem aquele negócio lá em casa. Tchau, tchau. O elemental de ar ficou com pernas trêmulas. Definição de tanque para fazer agro, hein? Olha isso. Eu acho que esses mortos-vivos são... Vou salvar tanto de veneno. Eu podia usar um... Expulsar mortos-vivos aqui. Muito bom. Não matou, sério. Se você chamar um deva com meu clérigo, não, ele não é nível alto. Eu não consigo conjurar nada. Por enquanto. Um alcance muito bom dessa arma, hein? E aí? 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 Esse é o teleporte dos Elemental muito forte, os Elementais no geral são muito fortes. Não tem... Ah, eu vou sair de novo. Para confirmar, você usou dois espaços mais de nível 3. Meu Deus. Não tem nada. Esse povo não vai ter nada, né? Não está olhando o lute um por um não. O ventre profano. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu sinto... Glória. É. Pedra de resistência. Onde quer que ela seja guardada, a pedra projeta um limbo e invisível que acentua uma emoção específica nas criaturas próximas. Nesse caso, a gente mente é uma alegria intensa e soberba. Vantagem nos testes físicos e desvantagem nos testes de resistência mental. Mente pura. Mente pura. Mente pura. Mente pura. Belanca Anotações de Baltazar até hoje É inegável que o jovem Gortat tem uma mente de cientista apesar de outras óbvias eficiências. Antes da recente invenção dele, a Bioteca Elite não passava de um amontoado de fileiras de cérebros flutuando em um fluido encefálico. Com o dispositivo que ele inventou, não precisamos mais de poderes psíônicos para acessar as memórias. Basta definir o sujeito e falar diretamente com ele. Só gostaria que ele fosse um pouco menos afoito ao testar o dispositivo dos sujeitos e que evitasse deixar tantas raspas de crânio espalhados pela minha bancada. Uma entrada final é lúgubre, que carrega uma situação vazia e ampla de luto. A colônia em declínio, o ancião morrendo de fome e adormecendo para preservar sua energia e esperar deitado para uma salvação que virá. O vislumbre de lautiloides, enfileirados, é um grande vazio escuro. Uma mente com um propósito se movimentando em sincronia com a escuridão entre os planos. Designem a ação antes de as mentes escravos se erguerem e estragarem tudo. Preste pela redenção. Vixe! Perdoe-me, pai, pois não posso evitar a admiração pelo escolhido seu inimigo jurado. O genial Enver Gortesh nos levará longe, mas não tema. Os Gibanes sempre incorrem na mesa de tolice. Eles não conseguem enxergar a beleza e a obliteração. O boato absoluto vai conquistar o falso amor dos novos escravos. Mas depois que formar um exército grande o bastante, usarei nossos domínios sobre os escravos absolutos para dar início ao fim deste mundo vil. Veja onde vai dar o plano genial de Gortesh. Gortesh, Ketherick e eu vamos nos apoderar das relíquias de Netheril, que controlam a coroa. Então usaremos a coroa para comandar o grande designio Illich. Os três mortos inimigos muito antigos, nossos patronos medonhos, serão amigos íntimos por um tempo. Pai, você me criou para ser a última alma viva. Quando chegar o tempo certo e meu poder estiver garantido, irei aniquilar Gortesh e Ketherick em seu altar. Onde eu mesmo espero morrer quando o mundo der seu último suspiro. No fim de tudo, pai, não restará uma única criatura viva. Todos morrerão, todos morrerão por você. Deixarei você orgulhoso. Oren tinha razão sobre sua irmã, Balf. Sua irmã... Oren, irmã de Oren. Concha de Solalita, o que é isso? O elemental de terra não consegue pular, né? Orel, irmã de Oren. Orel, irmã de Oren. Orel, irmã de Oren. Orel, irmã de Oren. Porta Forjada em Carne O sinal lá do começo do trailer O sinal lá do ano Começaram a manipular a mente Lembrança, razão, discurso e emoção Bom, meu personagem curte a razão e a lembrança Bom, meu personagem curte a razão e a lembrança O jeito tem conectado todos, né? Bom, meu personagem curte a razão e a lembrança Bom, meu personagem curte a razão e a lembrança Um, dois, três... Um, dois, três... Não tem conexão pra todos Não Muita gente Fica aí, galera Nossa, é um exército que eu trouxe Eu deixei esse do lado do Gale Esse aqui, esse grandão É um cambiante que o Will invocou também Perguntaram o que a mente precisa que você faça Tá, começaram muito claramente Então, vamos Então, vamos Emoção Modo neural Por que que você quer... Você tá me dizendo que você conecta ali com a emoção também? Era seu... É, eu não posso fazer... Duplas Duplas Nós vamos muito doidos aqui Se você só tem duas opções Você só tem uma opção Então, você precisa conectar aqui Você tem que conectar de cá Ah, o discurso conecta do outro lado Ué Eu tenho que começar de lá Tudo vem pra cá, pra cá Pula pro lado de cá E vem pra cá Então, este Vai pra... Esse Discurso conectado no discurso Não! Consol Consol Glow Se você... Ah, beleza Discurso conectado no discurso É... Você também só conecta aqui Então... Daqui a gente só tem... A gente tem várias conexões, na verdade Essa aqui... Essa aqui vai ter que ser reservada pra você Então... Então... Se essa emoção conecta aqui E vai ter que conectar aqui A emoção vai ter que passar por aqui Então... Esse nodo vem pra cá E tá azul A... O... 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 Você, lembrança Tem que chegar do lado de cá E do lado de cá só tem uma opção Que é essa E daqui só tem mais... Tem duas opções, na verdade E por cima Não dá pra ir por cima Tem que ir por baixo Então... Vai por baixo Pelo menos não cancela Começaram a manipular a mente E por último A razão Vai nas bolinhas que faltam basicamente O que é que você quer fazer? É hora de ver o que está lá É hora de ver o que está lá E a dema da angústia mental, luz de drenagem cerebral, pega essa mente em despertar, lâmina das almas, e vocês minhas muitas mãos. A grande design, downfall. A tua tadpole echa, não com presença, mas com lembrança, tingida com percadão. A grande design, ordem, perfeição, unidade, cada plano como um, cada being. A grande design, a restauração do Mind Flayer Empire, o sonho de todos os ilícitos. A grande design, a restauração do Mind Flayer Empire, o sonho de todos os ilícitos. O império imediatamente foi um grande gudeiro. O império imediatamente foi um grande gudeiro. Um... Eu tenho muito na minha mente. Um... Bem... Na vida. Um... So... Eu não consigo... Prepare a marcha, minha escolha, se juntar debaixo. Ou está fazendo algo que eu não estou entendendo, ou não está fazendo nada. As cabeças aqui do lado eu só interajo com ela. Não tem como eu pegar ela. Ah tá, eu coloco aqui e ela me fala. Ela falou vazia, alguma coisa. Eu não sou o resto do Geek também. Talvez nós possamos ajudar um outro. Eu queria estar com os outros cérebros. Eu guardei cérebros no começo do jogo porque eu imaginei que a gente podia ter alguma coisa dessas. Meu ordem ensinou uma técnica psionica muito fechada pelo Geek. Eles destruí-nos por isso. E mantivei-me como um trophy. Eu nunca me rompe, mas... Eu passei todos esses séculos awake. Aware. Então, aqui é meu offer. Use seu Tadpole. Erase me. E eu vou passar minha técnica para você. Você percebeu a mentira. O Monk não diz tudo. Tudo. Não, eu queria ter usado justamente os cérebros que eu peguei no começo da nave. Esses aqui são três cérebros que estavam aqui. Só que eu peguei alguns cérebros que estavam nessa conserva lá no começo da nave e nunca vendi eles. Ah, talvez estejam na minha algebeira. Talvez eu não tenha colocado no acampamento. Talvez eu coloquei na algebeira de coisas importantes. Se você quiser me ajudar, fale a verdade. Tudo bem? Eu... O Monk não encontrei meu monastro. Eu levei eles lá. Eles me prometem imortidade e eles me deram. Eu tenho sido o seu trofé de trofé por séculos. O meu conhecimento será seu. Acessar e expurgar, acessar e consumir. Ah, não. Consumir, de comer, de alimentar. Não, expugar. A consciência que te explodiu não é nada como o Tadpole. É tentativa e ligada com a soledade de eons. É afastada do seu toque. Mas você sentiu algo que deixou atrás. Um fragmento. É só conhecimento, sem compreensão. Mas quando você usa isso, você vai ver. E eu... Eu vejo... Barreira mental Gitserai. Vantagem nos testes resistentes de inteligência. Essa tradução ali deixou confusa, hein? Eu só entendi que era meio diferente porque... O jeito que ela falou... A mente em despertar foi o que eu tinha colocado. Ela falou... É... Eles guardaram a mente dela como um vinho... Como se fosse um... É a palavra que usa para vinho antigo. Diga aí. Perdão. Não precisaria de falhar o Senhor Gortes durante a minha primeira performance, não era? Você é... Deixa isso para lá. Me conta sobre esse Senhor Gortes. Ela ouviu-me cantar no restante do pego. Diz que você precisava de alguém para dar voz para o conhecimento perdido. Um pouco sobre o meu dedo, ser honesto, mas o Senhor tem o dinheiro. Eu acredito que ele sabe o seu negócio. Agora, eu melhor vou se acalmar. Verdade? Ah! E minha mãe disse que o cantar iria para o Norte. Obrigada! 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 Cada dia ele vem. Cada dia, por três dias. Para me perguntar como eu sinto. Eu quero dizer, mas... Eu estou confundida. Qual... Qual dia é ele? Nós somos seus filhos. Seu plano. Senhor Gortash. Hoje é o terceiro dia. Hoje é o terceiro dia. Hoje é o primeiro dia. O segundo dia. O primeiro dia. É o primeiro dia. O primeiro dia. O primeiro dia. O primeiro dia. Ele veio para visitar. Ele diz que eu sou o último. Que os outros subjetos. Todos se mudaram. É o segundo dia. E conte sobre esses outros. Eu nunca vi eles, mas quando eles mudaram... Minha cabeça! Eu posso sentir eles em minha cabeça! Não está aqui. Acho que está no acampamento mesmo. Ah, triste! Ah, não, pera! Ah, não posso! A absoluta muda. Deixa eu salvar aqui e falar... Mentes do acampamento. Caso eu descubra algum jeito de trazer coisa aqui, eu... Eu testo as mentes... Eu testo as mentes... Para explorar ali em cima, né? Para explorar ali em cima, né? O ar condicionador está bem molhado. Descente! Oqueça! Não, Goblin, não encontramos o Spider-Will ainda. Quartel! Onde é a galera? Está de lá. Onde é a galera? Está de lá. Não, Goblin, não tem problema... Eita e pesquisa a Senhora das Almas. Experimenta o primeiro dia 4. Minha cabeça! Tensas. Notações da Cressa. Já vi mil orelhas. Algumas sem reflexo te mexer quando sabe que o vermo está prestes a sair da toca. Tô cansada de orelhas. Tô cansada de orelhas. Tô cansado só em respirar a ordem Cria e Servos. Preciso de um novo escondido de Baltazar. Uma criatura de determinação excepcional como o meu amado bichinho de estimação anterior consegue conservar fragmentos da própria mente mesmo quando é afetado pelo parasita. Precisamos saber o motivo. Quanto por cento de umidade? Hoje está um pouco mais fresquinho aqui em Goiânia. No momento está só 26 graus. E de dia fez choquem, pasmem, 22 graus. Que eu vi, né? Deve ter feito menos graus à noite. A unidade agora está a 34%. Meu ar condicionado tá pingando ali. Não sei porquê. De ar doendo e peludo. Essas entranhas corregadias. Essas câmaras fluidas. Há quanto tempo estamos aqui, fazendo servos. Não quero mais isso. Mirko está afogado na minha cabeça pelos meus próprios medos espirais. Senhor dos ossos, não quero um covarde. Nada disso parece real. Estou na barriga de um kraken. Estou de pernas para o ar. Estou morto. O depósito de lixo cinza de Mirko sempre pareceu pacífico. Não desse jeito. De muitos corpos, uma alma. Traga a morte. Traga a morte. Oh, mais uma mente. Mente cativa. Carta do dedo de ferro. Carta do dedo de ferro. Ela. Ela vai colocar um em mim qualquer dia. Cressa, que foi iniciada na mesma hora que eu, tantos anos atrás. Ela vai colocar um parasita no meu ouvido quando eu dormir. Não consigo suportar não ter um bichinho de estimação em quem fazer experimentos. Ela pre... Não consegue ela, provavelmente, né? Ela precisa ter um servo trancado para poder ir mais longe do que Baltazar permite que ela vá. Cressa. Eu me lembro quando ficávamos apenas pisando em formigueiros e depois os reconstruindo. Nossos primeiros assassinatos. Espero que vocês se lembrem. Em algum lugar. Boas memórias, né, galera? Certo, nós marchamos para a vitória. Ah, merda. General Thorne foi atacado. A ordem de evacuar foi dada. Você não deveria estar aqui. Eu concluo que você é um dos atacadores. E não vai acerro-rosa. Ele vai ser uma pintura. E não vai ser uma pintura. Não vai ser uma pintura. Melhor, artesão. Eu posso mostrar uma pintura. Eu sei que você poderia ter uma pintura. Eu sou prontura a prontura. Eu posso oferecer uma pintura. É bom sempre ter duas. Açoitadora de crânios. Açoitador de crânios. Eles estão com presente de Merkle. Nossa, eu tô com sete poderes elites que eu poderia desbloquear, mas não quero mais. Açoitador de crânios. Errou! 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 Com certeza! Não desbloque, tudo desbloque. Não desbloque, tudo desbloque, tudo desbloque. Mais cinco de Clash Armadura. Mas só Clash Armadura original era... Ah, não sei. Dezesseis. Você vai fazer de morte, long before we grind. 3 de dano só? Ai não! Eu não fico com as chances. Nossa, errou os 3? 4 de dano só? Não mesmo Alex vai querer seu carcass quando eu estiver com você. Passos nebulosos? Contra magia para passos nebulosos é foda, né? Bola de fogo é legal, mas não importa porque... Vou curar lá um negócio assim para combate. Salve Coca-Cola! Bem-vindo! Ele ainda está vivo. Ele é um boneco. Pessoal, é muito boneco. Açoite de morto. Ouro de Nótico. Ouro de Nótico. Poção de revelar invisibilidade. Ouro de Nótico. 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 Descredita! Descredita! começo do jogo. Bom, aqui vai ser o grande combate, certo? E provavelmente muito diálogo, muito papo e tudo mais. Então vou encerrar o vídeo por aqui e próximo vídeo a gente já começa descendo para o abismo do Catholic Tor. Até o próximo galera aí, falou!